Na oração encontro calma Na oração encontro paz Orar a Deus faz bem ao mar Falar com Deus me satisfaz Falar com Deus me privilégio Abrirá ao Criador Sentir que o céu restou aberto E ouvir a voz O salvo amor Cante ao nosso Deus E as horas que ele vai O seu valor Não tem limite Nem seu perdão Encontro paz Falar com Deus É alguém preciso Pois ele é monte de poder Só ele a vida faz sentido Pois vida força sabe E as horas que ele vai O seu amor Não tem limite Em seu perdão Encontro paz É alguém Em seu perdão Encontro paz Em seu perdão Em seu perdão Em seu perdão Em seu perdão O seu perdão Na oração encontro calma Na oração encontro paz Orar a Deus, paz bem ao mar Amar com Deus, me satisfaz Orar a Deus, paz bem ao mar Amar com Deus, me satisfaz Orar a Deus, paz bem ao mar Amar com Deus, paz bem ao mar Amém. 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 Esse nome. É o nome mais lindo que pode ser pronunciado nesta noite. Porque nesse nome tem poder. Nesse nome tem cura, tem libertação. Esse nome está indo diante de você Está indo dentro da tua casa, da tua família Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder, há poder no nome de Jesus Clame Jesus nesta noite, clame Jesus É Jesus, é Jesus É Jesus, é Jesus Eu farei Jesus dos mortes Pelas ruas sem passar Jesus da liberdade, da opressão e a prisão História da família Eu levar o santo nome Jesus Eu farei Jesus Eu farei Jesus Eu farei Jesus Eu farei Jesus Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Deus vai santo Deus vai santo Deus vai santo Deus vai santo Exalto ao teu nome Exalto ao teu nome Amo ao redor e vejo Tudo que criaste aqui Como maravilhoso Amo ao redor e vejo O Senhor O teu amor O teu amor nunca falhou Não tenho palavras para expressar Ou descrever a tua glória Ou descrever a tua glória Ou descrever a tua glória Deus vai santo Deus vai santo Deus vai santo Em tão destruir Exalto ao teu nome Não custa palavras para expressar O quanto eu dependo de ti Pensas tão lindas Que deixem-me Carinho, graça e amor eterno Por isso eu quero roubar-se E dizer, e dizer O quanto eu te amo Pois é digno de toda, de toda glória É digno de todo louvor Não sei por que me amastes E misericórdia Por mim te vestes Porque sofreu e morreu por mim Na cruz, na cruz do calvário Sou graça 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 E te dar todo louvor Consumido E glorioso Sports e Santo Música Amém. 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 Amém.